Em Blumenau, a polícia está investigando um caso de possível assédio que aconteceu no centro. Quem tem as informações é a Danube de Souza. Bom dia, Danube de Souza. Como é que está as investigações desse caso? O que você pode contar pra gente? Bom dia pra você. Olá, Rogério. Bom dia pra você. A Polícia Civil já está investigando esse caso. Esse suspeito, Rogério, ele age da seguinte forma. Ele fica abordando as mulheres no centro de Blumenau, ali nas proximidades da Rua Nereu Ramos, perto de colégio e outros estabelecimentos. Ele aborda a mulher, pede dinheiro pra comprar alimento e em seguida pede se pode dar um abraço nessa mulher. E aí é nesse momento que ele comete o assédio. Segundo informações de testemunhas, inclusive um vigilante que filmou a abordagem desse senhor ali no centro de Blumenau, em pouco mais de uma hora, ele teria abordado mais de 20 mulheres. Sempre dessa mesma forma, pedindo dinheiro, pedindo um abraço em seguida e aí cometendo o assédio. Essas imagens viralizaram nas redes sociais, tiveram milhares de compartilhamentos aqui na cidade de Blumenau. A Polícia Civil abriu inquérito. Segundo informações do delegado David Sarraf, duas pessoas já registraram boletim de ocorrência e eles estão agora na fase de colher provas. Por isso é muito importante que outras vítimas entrem em contato com a delegacia e façam a denúncia. Esse senhor que aparece aí nas imagens, ele já foi identificado pela polícia, ele tem 47 anos de idade, é calvo, estatura mediana, pele branca. Então a polícia faz o apelo. Se você também foi vítima desse homem, foi vítima de assédio, entre em contato com a delegacia de proteção, a mulher, a criança e o adolescente aqui em Blumenau e faça o boletim de ocorrência. É claro que essas imagens aí circularam, geraram a maior polêmica e agora, Rogério, é esperar pelas investigações da Polícia Civil.